Fique por dentro do que é notícia na Universidade Franciscana acompanhando as edições do Boletim Diário. Você não vai ficar de fora do primeiro vestibular da Universidade Franciscana, não é mesmo? Então fique ligado nos prazos com o período para realizar a sua inscrição. Olha essa dica, quem se antecipar economiza. Até o dia 20 de abril a inscrição custa somente R$ 60,00. Depois, do dia 21 de abril até o dia 8 de maio, o valor passa para R$ 100,00. A inscrição é feita no site universidadefranciscana.edu.br. Neste vestibular, a UFN oferece 320 vagas em 7 cursos de graduação. Direito diurno e noturno, enfermagem, fisioterapia, medicina, odontologia, psicologia e publicidade e propaganda. Cada curso com 40 vagas. A prova será no dia 1 de junho, da 1h30 às 5h30 da tarde. E será composta por 50 questões de múltipla escolha, mais a redação. O curso de odontologia tem um convite solidário para você. Participe da campanha de arrecadação de alimentos para o Hospital Casa de Saúde. As doações podem ser entregues até o dia 6 de abril. As caixas coletoras estão na entrada do prédio 16, que fica no conjunto 3, e também na coordenação do curso de odonto, que fica no sexto andar do prédio 17, sala 608. Participe! O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da UFN vai realizar uma palestra com orientações para a elaboração do imposto de renda. Será no dia 6 de abril, às 7h da noite, na sala de conferências do prédio 17, no conjunto 3. A reunião é aberta para alunos do curso, colaboradores e também a comunidade em geral. Para finalizar essa edição, um lembrete não deixe de visitar a exposição Via Cruces. Ela está na sala de exposições Angelita Stefani, que fica no térreo do prédio 14 do conjunto 3 da Universidade Franciscana, até o dia 25 de abril. A mostra tem peças de 14 artistas visuais de Santa Maria sobre a Via Sacra, o caminho percorrido por Jesus até a crucificação. Ficamos por aqui com essa edição do Boletim Diário. Para ter outras informações da UFN, acesse o site universidadefranciscana.edu.br Música Música Música